Meu Deus! Tá ventando forte pra caramba, a moto chega a andar de lado. Agora passo dois e passo quatro pra ver o permisso da moto. É agora que dá merda. Seja bem-vindo à Expedição Planeta Terra de Moto. Uma aventura real em duas rodas. O objetivo? Percorrer todos os cantos da Terra, sempre com você na garupa. Eu sou o Rodrigo Azevedo e esse é o canal Eu e Minha Moto. Sabe, comecei meio tarde e agora estou tirando o atraso. Já fomos juntos até o Alasca, passando por alguns dos lugares mais espetaculares da Terra. Estradas, montanhas, mares e ar. Calor, frio, sol e chuva. Três continentes, 14 países e mais de 55 mil quilômetros rodados. Quero percorrer o planeta inteiro e mostrar tudo pra você. Essa é a missão da minha vida. Ainda temos muito planeta pela frente. Por isso, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. Ainda temos muito tempo. Oficialmente em território mexicano Estamos no México Vai estacionar, cara? Vai estacionar? Tá andando devagar pra caralho Então fecha, porra Mota amigo, a primeira constatação cruel Aqui do México, assim que você chega aqui É o seguinte, primeiro que acabou A pista lisa, tá? É Brasil total Porque parece que eu tô em umas estradas Assim do Brasil, buraco mal conservado E tal, a outra coisa O tanto de polícia Que eles queimam, sabe? Bope percorrendo As favelas do Rio, é a guerra Contra o narcotráfico, assim é melhor Mas o problema não é aqui Aqui nós estamos ainda muito perto da fronteira Cidade grande, bastante polícia Por aqui, o problema é quando a gente Se afasta e entra naquele negócio Meio deserto, sabe? Breaking Bad Monterrey Monterrey Cara, pra mim aqui é 140 o tempo inteiro O Edinho Por causa do negócio de querer economizar gasolina E também porque tem medo de tomar uma multa O escambau Ele tá indo a 100 Eu tenho uma premissa Lá no Rio eu faço assim Você não quer ser pego por bandido Anda mais rápido que bandido Que no mínimo ele vai ter um trabalhão pra te alcançar O que é isso? É um pedágio? Veículos Olha o tanto de caminhão Olá, são doce Cara, muito pedágio aqui Me lembro que quando a gente veio O dinheiro acabou Não tinha dinheiro suficiente pra tanto pedágio 152 Tô mais caro agora? Tô mais caro É a tua vez, cara É a tua vez Não paguei o outro Tô nem aí Camarada Esse pedágio custa 41 reais, tá? 41 reais por moto Pelo amor de Deus, rapaz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Paradinha para beber uma água, fazer um pipi, não tem um banheiro, praticamente não tem posto de gasolina, a gente viu um no pedágio só e acabou, cara, em mais de 100 quilômetros. Por enquanto, tudo tranquilo, mas não vou ficar dando mole aqui na estrada não. Conseguimos, hein? Tudo certo até agora, saltamos uns 30 quilômetros para Monte Rei, mas já passamos pelo pior, agora é enfrentar o trânsito aqui na cidade grande e chegar na cidade de Monte Rei, conta pouco. Bem-vindo à Latina América, todo mundo aqui faz corredor. Voltamos à ativa. Tchau. 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 E aí, moto amigo? Conseguimos completar a missão, hein? Quem diria? Viemos, cruzamos a Via Peligrosa, mas não vimos nada de perigoso, estava realmente bem tranquilo até. E estamos aqui em Monte Rei, na verdade, na cidadezinha do lado de Monte Rei, que foi a mesma Harley Davidson que a gente deixou da última vez, é Harley Davidson Valley. Legal, né? Voltar na loja, não sei quantos anos depois. Vê aí no vídeo aí, eu vou botar umas cenas para você ver a gente chegando e toquei aquele sino ali, ó, dele e uma porrada naquele sino com um porrete. E aí? É, pô! Eeeeee! Foi a maior festa aqui, cara, a gente indo pro Alate, tá ali uma HD customizado, bonita, né? Olha fogo no rabo do caramba. Olha a cara grandinha. Tá aqui é o bagaça da laranja, tá aqui é puro porr.. Qual é, rapaz? É um? É um rendimento? Eu vou falar pra mim assim, eu já entrei em elevador, que nem um poteiro, eu era assim. Você viu lá que ela falou assim, no caso de morte, você botar um nome, porque ele pode pegar o dinheiro, os pratos santos do áudio. Você botou eu? Ele não me perguntou essa porra não, cara. Ah, porque o senhor foi em dinheiro, o meu foi em cartão. Aí eu disse, se você morrer, que imponência desse dinheiro no seu lugar? Caraca, isso, cara, esse é meu irmão mesmo, cara, ele dá 400 dólares, cara. Mas eu espero que você não morra, não, Edinho. Eu te mando isso pra tomar. Eu espero que tu não morra. Olha o desânimo, cara, de sair com a moto, cara. Olha o baita trânsito, meu irmão. Qualquer criminalidade com São Paulo é mera coincidência. A gente tá muito coxa mesmo, hein, Edinho? Chegamos aqui no México, em Monterrey, o que nós vamos fazer? Vamos no shopping, shopping chique, hein, cara. Caralho, olha isso, cara. Mega chique, hein. E a gente comendo do México, cara. Mas é coxa mesmo, cara. Isso aqui é aquele carro daquela quadrilha, como é que é o nome? Que protegia a... De rosa lá, como é que é o nome? Pereira Picharmosa. É o carro deles, ó. É um Rolls Royce. Olha o cheirinho de bife, meu amigo, olha o cheirinho de bife. Você conhece o restaurante que você tem assim? Então, me diga, qual é o boelão aqui? Esse tem que aprender a estar com o fome de chão. Fome de chão, sim. Aí está. Caraca, garrafa número 2, Edinho. Hoje? A gente está... Nova da aula. Para quem está todo escaralhado, eu não sei o que está passando comigo. Eu não estou tentindo nada. Olha aqui o brisket. Depois, o pãozinho, o brisket, a cebola limparada, está bem gostosinho. Que dia, hein, moto amigo. Mas agora é o seguinte, já tomamos duas garrafas de vinho, vamos para o hotel, vamos dar uma dormida, dar uma descansada, porque amanhã a gente vai cedo para a Rally Davis, finalmente deixar as motos para a manutenção e depois retornar. Bora dormir. Momento, o Edinho, o pânico, procurando as coisas dele. No caso, a carteira. É a bolsa. Tem tudo lá, cara. Aquela bolsa preta sua? A carteira é a bolsa inteira. Caralho. Sumiu a bolsa do Edinho. Eu vi aqui no vídeo. Mostra aí. Quando a gente estava saindo do restaurante, subindo a escada rolante, ele estava com a bolsa passada aqui. E aí, então, ele não deixou a bolsa no restaurante. Ele pode ter acontecido duas coisas. Ou quando ele foi retirar, ele tirou a bolsa para botar o casaco, e aí ficou na garagem, lá do shopping, entendeu? Aqui, ó. É uma possibilidade, porque o casaco estava no alforje dele, ele tirou o casaco, e para botar o casaco, ele teve que tirar a bolsa. E aí, por que ele tirou a bolsa, eu acho que você deve ter colocado dentro do alforje, porque aquela porra botar para cima do casaco deve ser meio ruim, cara. Mais um susto, vai Edinho. Então, mais que seja só um susto. Por quê, cara? O negócio é grave. É grave, sabe por quê? Porque lá dentro tem passaporte, tem dinheiro lá dentro. Tem 4 mil dólares lá dentro, cara. Momentos de tensão, Edinho. Você pode ter, sim, tirado e colocado a bolsa aí dentro. Porque você estava com o casaco, né? Você está transportando essa bolsa onde, quando você estava com o casaco?